Benefícios do vinagre de maçã Basicamente, o vinagre de maçã é um suco de maçã fermentado e é usado normalmente em molhos de saladas, marinados, vinagrete e como conservante de alimentos. Esse condimento líquido vem da frase francesa vinagre, que significa vinho azedo. O vinagre foi descoberto há milhares de anos atrás, quando o vinho fermentou por muito tempo. Embora esse incidente provavelmente tenha ocorrido em muitos outros locais, os sumérios foram a primeira civilização registrada que considerou o vinagre útil como um condimento conservante. E ao contrário do que algumas pessoas acreditam, esse condimento é um dos mais antigos conhecidos pelo ser humano. Isso porque existem diversos relatos e fortes evidências que comprovam que por volta de 5 mil anos antes de Cristo, os babilônios já usavam o vinagre como um conservante natural. E se levarmos em consideração que nas épocas mais remotas da civilização não havia geladeira, vemos o quanto o vinagre foi essencial para a conservação dos alimentos em geral e consequentemente essencial para a sobrevivência da nossa espécie. Além disso, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento fazem referência ao vinagre. O fato mais conhecido talvez seja a crucificação de Jesus, em que os romanos ofereceram uma esponja ensopada com vinagre a Jesus Cristo. Já para Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, a substância continha propriedades medicinais e era usada principalmente devido a suas propriedades benéficas ao organismo humano, como as propriedades desinfetantes e anti-inflamatórias, sendo usada normalmente no tratamento de problemas respiratórios, náusea, lepra e úlcera. Além, é claro, de ainda ser utilizada como um conservante de alimentos nessa época. De uma forma geral, historicamente falando, o vinagre sempre esteve presente no dia a dia de nossos ancestrais, oferecendo diversos benefícios à saúde. Um exemplo foi a sua aplicação na Primeira Guerra Mundial, quando os soldados usavam o vinagre para evitar contaminação por micróbios, por exemplo. E é bem provável que você se lembre de sua avó indicando o vinagre para aliviar a dor daquela terrível picada de abelha ou até mesmo como um analgésico para dor de cabeça. E acredite, o uso medicinal do vinagre não para por aqui. Outros benefícios à saúde são ajudar na cicatrização em feridas, redução da hipertensão, melhora no sistema circulatório, combate a obesidade, tem ação diurética no organismo, é um forte aliado do combate à caspa, tem ação antioxidante, combate aos radicais livres, dentre outros benefícios. Então a seguir vou compartilhar com você os 5 principais benefícios do vinagre de maçã apoiados pela ciência. Então se você gostou do tema do vídeo de hoje e quer receber mais vídeos como esse, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Vamos para o vídeo. O vinagre de maçã é o tipo mais popular de vinagre na comunidade de saúde natural. Afirma-se que o vinagre leva muitos benefícios à saúde, muitos dos quais são apoiados pela ciência. Isso inclui perda de peso, redução do colesterol, níveis mais baixos de açúcar no sangue e melhora nos sintomas de diabetes. Além disso, é também um antigo remédio popular e tem sido usado para vários fins domésticos e de cozinha. O vinagre de maçã é um processo de duas etapas. No primeiro passo, as maçãs são esmagadas e colocadas em um recipiente de vidro e fermentam os açúcares e transformam em álcool. No segundo passo, bactérias são adicionadas à solução de álcool, que fermentam ainda mais o álcool já existente e transformam em ácido acético, que é o principal composto ativo do vinagre. E curiosamente, esse vinagre pode ser feito em casa. E eu passarei essa receita para você no final do vídeo, pois agora vamos para o primeiro benefício desse condimento. Número 1. O vinagre de maçã pode matar muitos tipos de bactérias nocivas ao organismo. O vinagre pode ajudar a matar patógenos, incluindo bactérias como a salmonella. Ele tem sido tradicionalmente usado para limpeza, desinfecção, tratamento de unhas com fungo, piolhos, vermes e infecções de ouvido. Hipócrates, o pai da medicina moderna, usou o vinagre para limpar feridas há mais de 2 mil anos atrás. E estudos mostram que ele inibe o crescimento de bactérias em alimentos, impedindo que estraguem. Então, se você está procurando uma maneira natural de preservar sua comida, então o vinagre de maçã pode ser muito útil. Além disso, também há relatos de que o vinagre de maçã diluído em água ajuda a combater a acne quando aplicada na pele. No entanto, não há pesquisas fortes para confirmar isso. Benefício número 2. Reduz os níveis de açúcar no sangue e combate o diabetes. Bom, de longe, a aplicação mais bem sucedida do vinagre até hoje é em pacientes com diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é caracterizada por níveis elevados de açúcar no sangue devido à resistência à insulina ou à incapacidade do corpo de produzi-la. No entanto, o açúcar elevado no sangue também pode ser um problema em pessoas que não têm diabetes. Acredita-se que uma das principais causas de envelhecimento precoce e várias doenças crônicas está relacionada com o açúcar elevado no sangue. Então, a maneira mais eficaz e saudável de prevenir o açúcar elevado no sangue é evitar carboidratos refinados e açúcar. No entanto, o vinagre de maçã também pode ter um efeito poderoso. Isso porque ele tem demonstrado ter inúmeros benefícios para a diminuição dos níveis de açúcar no sangue e demonstrou melhorar a sensibilidade à insulina durante as refeições ricas em carboidratos em 19% a 34% e diminuiu significativamente o açúcar no sangue e as respostas à insulina. Além disso, duas colheres de sopa de vinagre de maçã antes de dormir podem reduzir o açúcar no sangue em jejum já na manhã seguinte em 4%. Por essas razões, o vinagre pode ser útil para pessoas com diabetes, pré-diabéticas ou para aqueles que desejam abaixar os níveis de açúcar no sangue por outras razões. Número 3. Ajuda a perder peso e reduz a gordura corporal Surpreendentemente, estudos também mostram que o vinagre pode ajudar a perder peso. Vários estudos em humanos mostram que o vinagre pode aumentar a saciedade, ajudando você a ingerir menos calorias e, consequentemente, levando alguns quilos perdidos na balança. Por exemplo, se as pessoas tomam um vinagre junto com uma refeição, mesmo que seja uma refeição rica em carboidrato, o vinagre mostrou proporcionar uma maior sensação de saciedade e, consequentemente, fazendo com que você acabe consumindo menos calorias pelo resto do dia. Um estudo feito em 175 pessoas com obesidade mostrou que o consumo diário de vinagre de maçã levou a redução de gordura da barriga e perda de peso. Durante o estudo, as pessoas que consumiram uma colher de sopa por dia perderam 1,2 kg em média, e o grupo de pessoas que consumiram duas colheres de sopa por dia perderam 1,7 kg. No entanto, tenha em mente que esse estudo durou 3 meses, então os efeitos reais sobre o peso corporal parecem ser bem modestos. Isso quer dizer que apenas adicionar o vinagre à sua alimentação raramente terá um efeito perceptível no peso. No entanto, em toda dieta ou estilo de vida saudável, você precisa combinar métodos eficazes para ver resultados significativos. Mas, de uma forma geral, parece que o vinagre de maçã é útil como um auxiliar na perda de peso, principalmente porque promove um aumento na saciedade e reduz os níveis de açúcar no sangue e insulino. Mas devo lembrar que ele não fará milagres por conta própria. Benefício número 4. Diminui o colesterol e melhora a saúde do coração A doença cardíaca atualmente é a causa mais comum de morte prematura em todo o mundo. Sabe-se que vários fatores biológicos estão ligados a um risco diminuído ou aumentado de doença cardíaca. No entanto, vários desses fatores de risco podem ser melhorados pelo consumo de vinagre. Existem também alguns estudos que mostram que o vinagre reduz a pressão arterial, que é um importante fator de risco de doenças cardíacas e problemas renais. No entanto, a maioria dos estudos foram feitos em animais. A única evidência humana até agora é um estudo observacional em Harvard que mostrou que mulheres que comiam molho de salada com vinagre tinham risco reduzido de doença cardíaca. Mas esse tipo de estudo só pode mostrar uma associação e não provar com evidências concretas que o vinagre causou alguma melhora nos indicadores de doença cardíaca. No entanto, como mencionado há pouco, estudos em humanos já comprovaram que o vinagre de maçã pode reduzir os níveis de açúcar no sangue, melhorar a sensibilidade à insulina e ajudar a combater o diabetes. E esses fatores por si só já levam a um risco menor de doença cardíaca. Benefício número 5. Pode ter efeitos protetores contra o câncer. O câncer é uma doença terrível caracterizada pelo crescimento descontrolado das células. No entanto, há um hype online muito grande sobre os efeitos anti-câncer do vinagre de maçã. Mas será que os estudos científicos sobre o vinagre de maçã comprovam todo esse marketing? Bom, de fato, numerosos estudos mostram que vários tipos de vinagre podem matar células cancerígenas e diminuir tumores. No entanto, todos os estudos foram feitos em células isoladas, em tubos de ensaio ou em ratos. O que não prova nada sobre o que acontece com um humano vivo que respira. Mas alguns estudos observacionais em humanos mostram que o consumo de vinagre está ligado à diminuição do câncer de estômago. Bom, é possível que o consumo de vinagre de maçã possa ajudar a prevenir o câncer. No entanto, mais pesquisas precisam ser feitas antes que qualquer recomendação possa ser feita. Bom, se você decidiu incluir o vinagre de maçã na sua rotina alimentar, a melhor maneira de incorporá-lo à sua dieta é usando em saladas e em maioneses caseiras, por exemplo. No entanto, curiosamente, o vinagre de maçã pode ser usado como um substituto do suco de limão. E por incrível que pareça, o suco de vinagre é bem saboroso. Para fazer esse suco, você deve diluir 4 colheres de vinagre de maçã em 2 copos de água, 4 colheres de sopa de suco de limão, 1 colher de chá de canela em pó e 4 colheres de sopa de mel e está pronto. As dosagens mais comuns variam entre 1 a 2 colheres de chá a 1 a 2 colheres de sopa por dia. No entanto, é recomendado começar com pequenas doses e evitar grandes quantidades, pois o excesso de vinagre pode causar efeitos colaterais prejudiciais. Bom, no mercado podemos encontrar diferentes marcas de vinagre de maçã com preços diferentes, mas se você quiser aprender a preparar o seu próprio vinagre de maçã em casa, a seguir vou compartilhar com você como prepará-lo como prometi no início do vídeo. Então, pegue a caneta e o papel agora e vamos para a receita. Passo 1. Extraia o suco. Procure escolher maçãs doces e sem marcas de pancadas. E se possível, opte por maçãs orgânicas, pois elas não foram submetidas a pesticidas ou outros produtos químicos que possam alterar o processo de fermentação. Lave bem as maçãs, retire a casca, pique em pedaços, retire a semente e bata o sumo da fruta em um liquidificador ou processador de alimentos até obter uma pasta. Depois, coloque o suco extraído em uma garrafa de vidro ou barro e evite o plástico para não influenciar no sabor. Depois, tampe o recipiente de vidro e deixe longe do sol em temperatura de 18 a 30 graus por 6 semanas. Passado esse tempo, leve esse recipiente finalmente para receber luz do sol por 3 dias tampado com pano limpo. Passado esses dias, destampe e a mantenha em temperatura de 20 graus e misture uma vez por dia com uma colher antes de usar. Após esses 3 dias, filtre e despeje em outra garrafa. O sabor doce das maçãs é a chave para obter um bom vinagre. Por essa razão, é recomendado as maçãs mais maduras. No entanto, se as maçãs estiverem ácidas, você pode adicionar um pouco de açúcar. E se você deseja fazer a fermentação mais rápida, o truque é deixar pedaços da casca de maçã antes de bater no liquidificador. Agora eu tenho uma curiosidade histórica para compartilhar com você. Você sabia que o vinagre era tido como uma bebida das classes mais pobres da população? Bom, normalmente o vinagre era oferecido a soldados, camponeses e viajantes, pois era considerado uma bebida inferior, uma vez que resultava da falha da elaboração do vinho. Bom, certamente nessa época, se as pessoas com maior poder aquisitivo soubessem dos benefícios do vinagre, certamente esse condimento não seria desprezado como foi. Bom, falar sobre todas as utilidades do vinagre em um vídeo de 10 minutos é quase impossível, pois é um condimento usado há milhares de anos, com muitos relatos e utilidades diferentes. Então se você quiser mais vídeos sobre os benefícios e utilidades do vinagre, deixe o seu gostei para eu saber se o tema é o interesse de vocês, que quando esse vídeo bater 500 likes, farei outro vídeo sobre o assunto. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.